Então, olha só, lá na nossa página 32, nós fizemos até, nós conseguimos concluir a atividade 3, certo? E abaixo da atividade 3, tem assim, ó, exercitando, não é? Não tem aí esse exercitando? Então, visualizando, eu não vou abrir o livro espelhado não, tá? Pra ver se fica, se a gente não perde o sinal. Vocês estão observando essa imagem aí no livro de vocês? Sim! Sim! Então, olha só, nessa imagem, está falando assim, a primeira questão, olha lá, bora acompanhar. Está dizendo assim, os pais de Anitta e Ariel enviaram um cartão postal, o que é um cartão postal, minha gente? Eu sei! O que é um cartão postal? É um cartão postal, é um cartão que a gente vai enviar pra outra pessoa que esteja bem longe. Foto de lugares? Isso aí! E a foto de lugares também. E o quê? Foto de lugares. O Anderson respondeu, o Victoria respondeu e outras também responderam, que eu acabei nem identificando. O que é um cartão postal, o que é um cartão postal,, o que é um cartão postal, a gente vai enviar para outra pessoa que esteja bem longe. Obrigada. Tia, o terceiro quesito é o que para fazer? Tia, qual é a página de casa? Tia, o terceiro quesito é a página de casa. Quem sabe as páginas da tarefa de casa? É oito e nove. De geografia. Obrigada, oito e nove. Não foi falado ainda de história, não. Geografia, de história é oito e nove, a geografia não foi falada. Obrigada. Aqui, depois do oito. Obrigada. 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 Muito obrigada. 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 ifs 터ço. voltaremos ontem, voltaremos logo, mamãe e papai. Eles estão mandando esse cartão postal para os pais deles que estão comentando o quanto é bonito o lugar onde eles foram. Mas para que esse cartão postal chegue, possa chegar até o papai e a mamãe deles, não é? Até a residência onde os pais se encontram, ele precisa escrever o endereço. Olha aqui o endereço que ele escreveu. Olha aí, o endereço que ele escreveu. Ele colocou Rua Doutor Luiz Barreto, número 123, Bela Vista, São Paulo. Esse é o endereço completo da residência que ele quer mandar esse cartão postal. Tem o nome da rua, o número da casa, o bairro e o estado. Não está assim? Mas observa aqui embaixo. Olha só, observa aqui embaixo. O que é isso que está aí embaixo? Esses números que estão aí embaixo, significa o quê? O que são esses números aí embaixo? Para saber onde ele está. O CEP. O CEP. Perfeito, perfeito. O CEP, ele vai servir como um complemento desse endereço. Por que, Tia Jônia? Se já está lá o nome da rua, o número da casa, o bairro, tudo direitinho. Por que? Às vezes, veja só. Às vezes, eu posso conhecer essa rua como Doutor Luiz Barreto. Mas, no cadastro lá dos Correios, essa rua já foi alterada. O nome dessa rua pode ter sido alterado. E quando o carteiro vai para a rua entregar essa correspondência, procurando pela rua Doutor Luiz Barreto, às vezes, ele não vai mais encontrar. E aí, é onde entra o CEP, está certo? Por quê? Porque ele vai lá no sistema dos Correios, vai digitar esse número que é o CEP, e esse CEP vai dar o endereço correto. É tão bom. Ele vai dar o endereço CEP dessa residência. É o que, meu amor? Magnésio. Não estou ouvindo não, o que é que é que é o CEP. Repete aí, por favor, para ver se eu te escuto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Então, vocês conseguiram entender o que é o cartão postal e a importância que o CEP tem no complemento desse endereço, porque o CEP faz parte do nosso endereço? Sim. Todos conseguiram entender, meus amores? Sim. Sim? Então, olha só. Faltam quatro minutos, né? Para a nossa aula terminar. Mas, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer... Eu quero dizer que se alguém está com dúvida na atividade que foi realizada ou no assunto, viu? Fique para que a gente possa tirar essa dúvida. Está certo? Agora, olha só. Como atividade de casa, de geografia, nós vamos ter... Anota aí, por favor. Vou colocar no chefe, mas anota aí, por favor. Como atividade de casa, no manual, tá? Vai ser do manual. Nós vamos ter... A página 33... A página 33... Para responder... Essas questões aqui da página 33... Olha aí. Vamos aqui olhar. Olha lá. E a página da feira mudou? Vai lá. Vai lá. Olha aqui. Minha gente, preste atenção aqui, por favor. Para que a gente possa realizar essas três atividades... Quer dizer, essas três letras aqui de atividade, vocês vão observar... A página anterior... A página anterior que está falando sobre o cartão postal. Tá bom? Tá bom. Com a página anterior, vocês vão conseguir responder... A letra A, B e C da página 33. Eu não quero... Eu não quero... Vão fazer... A... Sim, a senhora que não mandou nada pelo cheque. Vou mandar, mas deixa eu explicar... Vocês vão fazer a questão 2 e a questão 3 também da página 33. Ela completa. Tá certo? E para finalizar, vocês vão fazer a página 34. Então, para casa, nós vamos fazer o manual do aluno... E a gente vai mandar, gente, para a ver. Aqui, nós vamos fazer no manual do aluno, o exercitando, página 33 e página 34. Agora, ressaltando que minhas ideias, nossas ideias, que ele vem aqui para fazer uma maquete do ambiente com animais. Mas, esse exercício aqui, nós não vamos realizar. Tá certo? Entenderam a explicação da atividade do casa? Olha aí, vou colocar no seu. Oi, Paula. Não te ouvi, fala de novo, Luberto. Eu não estou conseguindo te escutar, não, Paula. A página para casa de geografia, é isso? É isso? Vai ser, meu amor, a página 33 e 34 do manual do aluno, que é o exercitando... Professora, a senhora pode, por favor... Oi, pode falar. A senhora pode, por favor, confirmar só as páginas de classe e de casa de geografia e história? Só para confirmar as páginas que foram feitas de classe e as de casa de geografia e história, por favor... Nossa, a de história para casa ficou caderno de atividades 8 e 9, as páginas 8 e 9. Certo? As de geografia... Ficou no manual do aluno, as páginas 33 e 34. Manual do aluno, 33 e 34, que é o exercitando. Estou ressaltando que essa atividade da maquete, nós não vamos realizar. Vou escrever no chefe. Vou escrever no chefe. Ok, obrigada. Nada. Olha só. Para a casa. Manual do aluno. As páginas. 33 e 34. Sim, tia. Eu já não sei. O que é só o plano? Olha aí. Já está no chefe. A atividade da gente... Estou indo no banheiro. Estou indo no banheiro. Todos estão visualizando? Sim. 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 Oi. 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 Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Eu, Paula. Oi, Paula. Essas são as páginas que você está perguntando, é? É assim? É a página que você quer? É? Não estou fazendo a nossa viajinha de 4, não estou mais fazendo. Eu só quero receber. Mas você pode me fazer. Oi, Paula. Eu estou te ouvindo muito distante. Mas deixa eu ver se é isso que eu consigo te responder. A página... A página 33, meu anjo. E a página 34 do manual. É o que você vai fazer. Lembrando que essa questão aqui, ó. Está vendo essa questão? Essa questão você não vai fazer. Então, essa daqui, da maquete. Ele está pedindo para a gente fazer uma maquete, fazer alguns animais. Esse a gente não vai fazer. Essa daqui, ó. Ô, tia. Ô, tia. Oi. Tá bom. Eu posso recortar aquela casinha. Deu a senhora aqui? Deu? Ou não deu ainda? Deu? Tá certo. Eu posso ir. É o que é Antônio? Eu posso ir. É o que é Antônio? Eu posso ir. Meu Deus, eu estou ouvindo vocês tão distante. Eu posso recortar a tia, tá? Tia. Ó, não estou mais conseguindo escutar nem Antônio. Nem a Eliana que está falando. Tia. Tá escutando o áudio ativado, Eliana? Tia. Ô, tia. Ô, Antônio. Eu posso recortar essa casa? Posso? Tia. Agora, fazia assim. Quem está falando? Olha só. Quem está falando e eu não estou conseguindo ouvir? Escreve no cheque. Tia. Não estou ouvindo ou não? Tia, ó. Eu posso recortar a casa até a casa? Aqui. Direito. Atrás. Eu posso... Oi, oi, oi. Pode falar. Escreve no cheque. Tia, pode escrever. Escreva, por favor. Pode escrever. Tia, essa casinha já fiz, já, tia. Tia. Vai, meu, Tia. Vai, meu, Tia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.